Música Cuidado com a luz Na arena Meu bem verde não para de brilhar Brilho Celestial Cuidado com a luz Na arena Meu bem verde não para de brilhar Brilho Celestial Olho pro céu e vejo brilho expandecentes surgindo Se eu pudesse escolher eu seria uma estrela E brilharia a noite inteira Isso é arte Como o Beyblade, o zeutron Vou te mostrar o que é ter coragem Mas eu não entendo porque meu bem parou de brilhar Zeque Alvorada Dominando o brilho com os museus Olhos brilhantes mas não se enganem Travo seu corpo te deixo em pane Querem se comparar Mano eu lamento não vai conseguir Tenho mais de duzentas vitórias E com derrotas eu vou evoluir Quantas batalhas que eu já venci E quantas derrotas que eu não pude pedir Com o meu brilho o Beyblade vão cair Mas não posso desistir Cuidado com a luz Na arena Brilho celestial Cuidado com a luz Na arena Meu Beyblade não para de brilhar Brilho celestial Seca Alvorada Sempre um passo à frente brilhando desde pequeno Sou um dos lendários quatro supremos Todos me conhecem como uma lenda Um blader assim como eu, vocês sabem Só nasce a cada milênio Já se passou tanto tempo E a minha força só aumenta Tenho que honrar Minha Beyblade Pra proteger minha honra E os meus rivais Eu já superei Tô batalhando por nós Pra honrar meu legado Como o terceiro dos lendários quatro supremos Um blader lendário brilha igual uma estrela Esse brilho não tem igual Eu sei que vou vencer Zeltron, me desculpa Não consegui vencer o balde Volte Mesmo com um ataque brutal Mesmo com a reação nessa fatal Não importa Vou dar um fim no seu brilho A batalha começou E agora não tem volta Você perdeu o seu brilho Cuidado com a luz Na arena Meu Beyblade não para de brilhar Brilho Celestial Eu sei cavourada E fui Música 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 Tchau, tchau.